Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Péreo e Cor Maria. Nesse dia 26 aqui de novembro de 2024, nós estamos então nessa terça-feira. Aí da nossa 34ª semana do tempo comum, praticamente aí a última semana, né? Que nós estamos então aí nesse tempo litúrgico, no domingo. Então a gente começa o advento, começa o ano C. O Evangelho de hoje fala sobre as últimas coisas, sobre os novíssimos, né? Capítulo 21 de Lucas, versículo de 5 a 11. E eu estava lendo aqui um comentário muito interessante, né? Da Catena Aura, porque a Catena Aura ajuda a abrir a mente, né? Tem uma visão panorâmica da situação, das coisas. E não é aqui uma reflexão simplória, o mais do mesmo, né? Mas é uma reflexão que vai num outro viés daquilo que geralmente, pelo primeiro contato que você tem com a palavra, você talvez possa, geralmente, ter uma interpretação simplória, poeril, né? Da situação. Por exemplo, versículos 9 aqui, né? Quando ouvir-lhes falar de guerras, de tumultos, não vos assusteis. Essas coisas devem suscitar primeiro, mas não será logo o fim. Não será logo o fim. Nós estamos aí vendo guerras, né? Guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, nos países da África, né? Aqui eu tenho pessoas que falam que, por exemplo, a Angola está aí numa guerra civil e muita gente, né? Passando de fato mesmo por guerras, por calamidades, né? Faixa de Gaza, Israel. Tem muita guerra, tem muita coisa. Mas o Senhor diz aqui que agora não é o fim. E aí, então, Santo Ambrósio diz o seguinte aqui, ó. Há ainda outras guerras que devem travar o cristão, a saber, contra as paixões e desejos. Há uma guerra dentro de cada um de nós? Há uma guerra para nós deixarmos o Senhor e o de Cristo dominar? Há uma guerra dentro de nós? Porque o pecado, a paixão e o desejo quer reinar. A emoção quer reinar. A emoção, o prazer, né? A zona de conforto quer reinar sobre cada um de nós. E nós travamos uma luta para deixar Cristo reinar em mim. A preguiça, o egoísmo, a avareza quer sempre reinar dentro de mim. O deixa para lá, o deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu estou lutando. Diz aqui, então, Santo Ambrósio. Com efeito, são mais terríveis os inimigos domésticos do que os estrangeiros. Os inimigos domésticos aqui, eles são piores e mais temíveis do que os estrangeiros. Às vezes a gente está preocupado só com os inimigos estrangeiros, né? E a gente esquece dos nossos inimigos internos aqui e não travamos uma luta e Cristo não reina dentro de nós. Não fique aí apavorado se o sol vai cair, se a terra vai cair, se vai acontecer guerras e o mundo vai acabar, nós tradamos isso aqui. Cuide de você. Tem uma guerra interior aqui Deixa Cristo reinar dentro de você. Trava essa guerra contra a paixão e contra o desejo. Trave essa guerra no interior e seja santo. E deixe Cristo viver em você, como São Paulo dizia, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltraldina e Santa Terezinha, domine no Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.